Fala galerinha, tudo bem com vocês? Nenhum Sabinara, novamente, trazendo mais um vídeo para o canal. Pessoal, vamos fazer a cara, domínio das chamas? Então, estou tentando evoluir aqui e, cara, dentro dos meus passos fundamentais para que eu possa evoluir a minha conta, eu preciso de heróis de fogo e radiança e é a minha segunda força, digamos assim. Analisando o meu Psyche Alcor, isso é importante para você, na hora que você comece a jogar. Primeira, segunda ou terceira temporada, não importa. Você tem que analisar que heróis você tem, qual seria, digamos assim, o melhor alinhamento para você seguir dentro do seu fluxo, tá? Vou mostrar para vocês aqui o meu Psyche Alcor. É importante você ter esse impedimento para que você possa seguir, né? De uma maneira mais tranquila. Se vocês analisarem, então eu já coloquei a maior pontuação no nível 1, a maior pontuação no nível 2 e no nível 3, eu já meio que setei qual o time que eu estou querendo trabalhar. Eu já setei mais ou menos qual o alinhamento que eu vou trabalhar. Então aqui, ó, já tem bônus de HP extra para afinidade de gelo e veneno, né? Que é o meu time principal. E dano também, um aumento de dano de ataque para habilidade de gelo e veneno. E eu também já coloquei aqui também 3 pontos. Eu tenho que colocar 9 pontos nessa nível 3, eu tenho que colocar 9 pontos. Eu coloquei aqui também o irradiança. Digamos assim, é como se fosse meu segundo time, né? Nesse momento. E aí eu não coloquei mais pontos aqui, pessoal. Eu poderia até colocar mais pontos aqui, porque eu estou gastando cerca de 3 mil pontos por unidade, então eu poderia colocar mais 3 aqui. Mas eu quero bater 10 mil pontos para começar a avançar aqui já no nível 4. Já liberou o nível 4 para mim? Eu vou liberar. Eu vou dar continuidade aqui no meu time de aumentando a precisão de gelo e veneno. Agora, para fazer gelo e veneno, obviamente eu vou precisar de pedras de gelo e veneno. Só que para eu poder fazer de maneira mais tranquila o domínio do gelo, eu preciso também evoluir aqui o domínio das chamas, né? Com um herói de fogo e de radiança. E aí é que tá. A cara é um dos principais desafios e normalmente é o principal desafio para todo mundo. Você vai ter que fazer a cara nível 5. Eu já consegui, então eu vou mostrar para vocês aqui o time que eu estou utilizando. A técnica que eu uso é a técnica que eu falo sempre, pessoal. Vá aqui no Recomendação de Alinhamento. Clica aqui e dá uma olhada. Vê que time que a galera está usando. E veja desse time que a galera está usando, que heróis você tem. Cara, é isso que eu sempre tinha que fazer. Porque tem aquelas pessoas que vão estar com a composição mais forte, estão com um time mais organizado, mais envolvido. E eles simplesmente vão e fazem. Fazem. Eu espelho sempre nos bons exemplos. Então eu vim aqui, dei uma olhada e eu vi que esse time aqui, ó. Eu tive Furky, Tio Frubati, eu tinha a Fíndia, né? Eu tinha, eu tenho a Segundi, eu tenho a Tia. Inclusive, pessoal, se você reparar, a Tia é quase que padrão na maioria dos Swiss Eps, ó. Tia, 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 Tia. A Tia está nesses três times de baixo. A Tia está nesses três times de cima. A Fíndia também está aqui, ó. O Frubati também está em dois times. A Segundi está em dois times aqui embaixo. Aqui ela não tem, né? Mas aqui a gente tem um combo muito forte aqui de Ayola. Você vê que Ayola e Nathaniel também funcionam muito bem. Então você vai avaliar o que você tem na tua conta e o que você pode fazer. Então, cara, eu tinha esse time e eu tinha que dar uma valorizada no gelo e no veneno. Então, eu vou trabalhar com isso aqui. A única heroína diferente desse corte que eu fui buscar foi a Tia, que simplesmente é uma diosa. Ela é perfeitinha e faz um trabalho sensacional. Então, eu dei uma olhada nesse time e falei mais ou menos como estavam os equipamentos. E aí, eu montei o meu time, que é a minha avaliação. Lógico, o meu time tem menos poder do que o time do coleguinha que passou aqui. Mas eu consegui do mesmo jeito. Não estou conseguindo 100% das vezes, mas na grande maioria eu consigo, tá? Então, meu Prubat aqui, pessoal, ele está usando esse equipamento. Não se preocupe com os equipamentos. Vou sempre dizer, não se preocupe com os equipamentos. Foque sempre nas estatísticas, nos estados, tá? 22 mil de vida, 786 de defesa, 412 de ataque. Então, você vê que ele nem tem precisão e nem resistência. O Prubat está aqui para tancar mesmo. Aí, eu estou usando a Finia, pessoal. Aí, você fala, pô, Neno, mas a Finia é quebrada. Eu não tenho ela. Então, quem você poderia usar aqui? Você poderia ter uma Rexandra. O papel dela aqui é curar. Manter o time curando e, se possível, dar um dano bom. Então, nesse caso, você poderia estar usando uma Rexandra. Você poderia estar usando até mesmo uma Ina. São heróis que vão curar e vão gerar algum tipo de vantagem para o time, tá? Mas os curandeiros são os melhores. Você pode usar uma Catarina também. Mas aí, já a Catarina, como ela é Radiante, pode comprar o Grifus. Mas a Finia é muito boa, né? E eu estou utilizando ela dessa forma. Aí, ela está com 166 defesas e 1.600 de ataque. Não se preocupe muito mais no ataque dela. Porque ela também cura baseada em Ina. Aí, a gente tem aqui também o Rikup. O Rikup está com 660 de defesa. 660 de ataque. Não é um ataque tão significativo. Mas o importante do Rikup é que ele tem que estar com o Rikup. Por quê? O Rikup vai fazer com o Rikup que acelere a sua habilidade. Pessoal, a habilidade do Rikup aqui, nesse caso, eu botei alguma precisão nele. Alguma resistência também. A habilidade do Rikup vai rolar com 18,6 segundos. Porque eu coloquei um setzinho aqui que está dando uma pressa de habilidade. Então, deu uma acelerada no Rikup. Só que essa heroína, a cara, a heroína não é essa bossa, é a cara, ela faz tudo com 18 segundos. Então, você tem que fazer com 17,9. E é esse time que a gente vai colocar no Rikup aqui. E aí, eu estou usando aqui a Sigurd com ataque de 1,35, 254 de defesa. Botei muita precisão por causa dessa física do malandro. Pessoal, esse artefato é sensacional. É o melhor artefato para você usar com a Sigurd. É absurdo, porque quanto mais precisão colocar nela, mais ataque ela vai ter. Mas, então, ela fica muito boa, porque ela já gosta muito de precisão. É para poder tanto quebrar o ataque quanto para colocar a porta cura. E, consequentemente, quanto mais precisão você vai ter nela, mais dano ela vai faltar. Então, excelente esse artefato para a Sigurd. E aqui a gente tem a tia, pessoal, que está com 9,14 de ataque, 9,12 de defesa, 10,15 de HP. E a tia também cura, né? Mas o principal atributo dela aqui é ela colocar invisibilidade, imunidade contra penalidade. Vai ajudar muito você a não ter que ficar curando o tempo todo. Beleza? E, basicamente, é isso que eu estou fazendo no meu time. Não estou usando o New Food. Eu estou a medo em tacar-lipau aqui. Agora, a preocupação aqui é no time. O único time que você vai mexer aqui, neste caso, é o time do VQ, tá? Do VQ, que eu coloquei 17,8, o time, 17,8 para a primeira. E aqui estava 17,1 para o avanço, porque eu não tinha mexido. Então, eu coloquei aqui 18 segundos para todas as próximas, tá? Então, a primeira habilidade, ele vai fazer aqui 17,8. E depois, deixa 18. E ele vai ficar fazendo sempre sincronizadinho no mesmo horário, do horário que você precisa que ele faça, tá? Então, você pode botar 17,8 na primeira, 18 na segunda. É o time da cara, né? Você pode perceber que a cara vai usar o ultimate dela sempre tem oito segundos. Então, o VQ vai usar o ultimate dele um pouquinho antes do ultimate da cara. E depois, todo o ciclo, ele vai fazer esse ultimate mesmo no mesmo tempo, tá? E isso aqui tem que estar ligado, tá? Porque ele vai sempre, a cada round, a cada onda, ele vai começar. Botar 17,8 e depois ele vai fazer os oito segundos. Você não deixa ligado, ele vai fazer a primeira vez só de 17,8. Depois dos oito segundos, a cada win, tá? Então, isso aqui é importantíssimo. 17,8 e 18, você vê que o restante é tudo no padrão. Você pode salvar e mandar desse jeito. E bora ver como vai ser o comportamento do time, tá? Não é um time que vai fazer muito rápido, né? Você pode perceber que eu nem consegui colocar ainda, tanto a tia quanto a pinha no level máximo, né? Eu tô no level 82, eu não tô com tanto XP, não tô com tanto pãozinho. Gastei todos os meus pãozinhos pra poder upar minimamente ele. Então, eu não tô com tanto pãozinho pra poder fazer com que eles fiquem no seu máximo de potencial. Não estou conseguindo. Mas, tá funcionando, né? Então, desse jeito, a gente vai ver aqui que a primeira wave a gente bate antes de gastar o primeiro minuto, né? A segunda wave fica um pouquinho mais pesada, né? Pra gente fazer. Mas, a gente consegue fazer também. E aí, no finalzinho, na cara, você vai ver que vai sendo na facia das almas. Pode ser que dê erro, pessoal. Pode ser que dê erro. Normalmente, tá dando certo, né? Normalmente, tá dando certo. Mas, se você, por exemplo, colocar todo mundo no level 90, você vai passar tranquilo, né? Eu tô aqui com dois heróis no level 81 e 82, que no caso estão a tia e a pinha, né? A sigla de Vipú e o Tubate já estão no level 90. E aí, a gente tem conseguido passar aqui no nível 5, tá? São os principais desafios iniciais do jogo. E, pode ter certeza, você conseguindo destravar essa área, vai adiantar muito outras áreas do jogo pra você. Então, eu tinha essa preocupação de fazer isso antes de virar o servidor. Porque hoje a gente vai virar. E aí, eu já tô fazendo aqui a cara no level 5, que vai me dar um adianto muito grande. Principalmente, os heróis de fogo e a radiança, né? Porque eu tenho bons heróis de fogo e eu peguei alguns heróis de radiança legais, né? Eu peguei agora cópias da Donela e eu peguei o Telendor, pessoal. O Telendor é muito quebrado. Então, por conta disso, eu tive que dar uma acelerada aqui. No time de gelo, é fácil de você fazer o desafio de gelo. Inclusive, eu tentei, postei um vídeo ontem, onde eu não consegui. Mas, com heróis bem montados de fogo e radiança, eu vou conseguir passar o desafio de gelo facilmente. A questão é que você tem que ter bons heróis montados e aí tudo isso fica mais fácil pra você. Então, vamos ver como que vai estar. A questão do comportamento que eu falei pra você, você viu que o Victor que ainda não usou ultimate, ele vai usar ultimate agora. Antes do ultimate da cara, ele simplesmente limpa todo mundo, você viu? que antes que a cara dê o ultimate dela, faltando .2 segundos, 0,02 segundos, né? Nossa, a filha morreu, cara. Ela morreu! Pode acontecer, tá? Pode acontecer e aí o que que acontece? Você vai ter que tentar de novo, tá? Então, vamos tentar de novo aqui já, tá? Eu falei pra você, às vezes acontece. Às vezes acontece. Não é sempre que eu tô passando, né? Mas, vamos lá, vamos tentar de novo. E aí, não dá nem pra acelerar o vídeo, né? Que eu tô falando. Eu não quero editar esse vídeo, pessoal. Mas, assim, 11 minutos. Acho que mais uns 3 minutinhos daqui, a gente já tá lá. E aí, a gente já vai conseguir, tá? Você pode fazer alguns ajustes também, tá? Pra evitar que o dano seja tão significativo, você pode fazer uns ajustes finos nas habilidades dos heróis. Isso você faz manualmente mesmo, tá? Mas, aqui, ó, dessa forma, a gente vai conseguir passar. O problema é que você não pode perder nenhum herói, né? E, assim, pessoal, não se preocupe. Nem, eu não tô conseguindo passar. Cara, vai tentando. Vai tentando passar, porque tudo isso aqui vai ficar muito fácil, ele dizer que você vai progredir no jogo. Você vai conseguir avançar mais no Psycocore, você vai deixar os seus heróis mais fortes, você vai pegar daqui a pouco equipamentos melhores, tanto equipamentos épicos, e daqui a pouco também eu terei os equipamentos lendários na conta, isso tudo fará com que a conta desenvolva muito mais, consequentemente, esse desafio da cara vai ser cafezinho com leite, você vai perceber, tá? O problema é essa primeira vez mesmo que você tem que fazer. Então, você vai sofrer um pouco, vai dar errado, aí você pode fazer, o que você pode fazer pra que você se sinta mais tranquilo pra fazer o conteúdo? Dá uma ajustada manual, aqui por exemplo, você tem uma cura anterior ao ultimate da cara, né? Essa cura anterior ao ultimate da cara, você pode simplesmente dar uma olhadinha no que você pode fazer aqui pra segurar de cura, pra que essa cura aconteça naquele momento, tá? Não precisa mexer aqui nesse momento, você deixa pra poder usar o ultimate, por exemplo, da Psycocore, que dá uma cura em área pra todo mundo, uma cura muito melhor do que o Psycocore, pode deixar que a Psycocore está no momento preciso lá, que antecede o ultimate da cara, pra deixar todo mundo pro life pool, ou logo imediatamente depois que a cara dá o ultimate dela. E aí, ó, você pode fazer com que restabeleça o HP de todo mundo, ó. Eu vou segurar aqui, por exemplo, o ultimate da Psycocore, ó, pra que ela faça imediatamente após o ultimate da cara. Ó, a cara vai dar o ultimate, e aí eu vou deixar a Psycocore fazendo a cura dela depois, ó. Ultimate da cara, bateu, pronto, aí eu venho com a filha, soldando, cura, deixo todo mundo pro life pool, e aí, um ajuste fino já vai resolver, já vai resolver muito isso. Aí você pode fazer um outro ajuste, por exemplo, pra tia, pra evitar que você come debuffs, né, a tia, você segura aqui um pouquinho, ó, e coloca aqui pra tia poder lutar agora, ó. Pra antes da cara começar a colocar os debuffs, você já tá com o bloqueio. E aí, o que que vai acontecer? A cara não vai conseguir colocar nenhum tipo de debuff em você. Você viu que um simples ajuste fino aqui, já deu, vai dar uma evoluída na tua composição, e já vai fazer um negócio bacaninha, ó. Ó, o que que tá limpando, curando todo mundo antes, a Fínia, ela não tá, obviamente, com a menor velocidade, aí ela acaba curando logo depois, né, e a tia também não tá. Se você tivesse, por exemplo, algum herói que mexesse no modificador da barra, né, no ultimate da cara, poderia ser melhor. Ah, mas do jeito que tá aqui, ó, tá perfeitinho, você vê que o Riku que ele faz o ultimate dele no momento anterior ao ultimate da cara, imediatamente antes, e aí faz o quê? Ele cura, tira o debuff de todo mundo, consequentemente, tem muito impacto no ultimate da cara. Porque, ó, a cara vai fazer, ele limpa todo mundo, aí a cara bate, e o jame que você toma é muito menor. Mesmo os seus heróis não tendo uma defesa tão alta, mesmo os seus heróis não tendo, de repente, é, é, uma melhor posição, né. O Riku fazendo esse planzinho imediatamente antes, faz com que, ó, limpou, a galera fica tranquila pra tomar o ultimate da cara, sem maiores dificuldades. Aí você viu, ó, eu fiz um ajuste fino, aí esse ajuste fino você pode fazer, ou você pode deixar pré-setado, né, e se dá pra você fazer isso de maneira pré-setada, pra que isso aconteça, a questão é que, pra que, no caso da fina, ela tenha uma velocidade, um time diferente, né, como ela não tá com nenhum set voltado pra pressa de habilidade, né, ela acaba não conseguindo fazer sempre no mesmo momento, como, por exemplo, a gente tá conseguindo o vipuff, mesmo sem nenhum herói de modificação de barra, tá. Mesmo, por exemplo, o vipuff não tendo nenhum herói aí de suporte, que vai tirar a barra da cara, isso a gente tá fazendo no momento preciso, a utilização do seu ultimate, e com isso a gente vai conseguir passar a cara aqui, ó, dentro de um tempo, altando 30 segundos aqui, ó, a gente vai conseguir vencer a cara, então tá aí, pessoal. isso tudo faz com que você consiga avançar pra caramba, porque aqui, ó, vai conseguir a maior quantidade de pedras de polo, a maior quantidade de pedras de radiança, e você vai conseguir avançar muito no futuro do adulto, beleza? pessoal, o vídeo ficou até mais longo do que eu gostaria, mas espero que vocês tenham entendido o conceito, tá. É importante, vocês estão vendo que eu tô usando só uma heroína lendária, e essa heroína lendária pode ser substituída por um outro herói épico que vai dar cura, ou um outro herói épico que vai dar clínica, tá, ou de repente até um outro herói épico, por exemplo, como a Catarina, se você colocar, por exemplo, a Catarina aqui no lugar da fúmia, ela vai curar, e aí você deixa a tia colocando, é, proibição em um momento, de debuff, e a Catarina em outro momento, se você trabalhar com a tia e com a Catarina, você nunca vai tomar debuff, porque você deixa uma pra fazer um negócio numa hora, outra pra fazer um negócio numa outra hora, com 20 segundos, elas cercam, cercam uns 10 segundos, é, de cada uma, né, cada uma vai colocar por 10 segundos, a proibição de debuff, e você vai conseguir, então com tia e Catarina juntas, você consegue fazer esse mesmo conteúdo, tá, e nem precisaria de um dupu, daria pra usar, por exemplo, tia e Catarina juntas, e aí só dano, um tanto de dois danos, e segue um dupu, beleza, é isso pessoal, espero que você tenha gostado do nosso conteúdo, tá, se você ainda não esquece do canal, se inscreva, ative o sininho da notificação, deixe o seu like, coloca no comentário, esse time te ajuda, esse time é fácil de montar, você tem alguma sugestão, coloca nos comentários, pra gente poder ficar sabendo, sobre o que o que o que o que o que é, beleza, é isso pessoal, muito, muito obrigado, e até o próximo vídeo, valeu, fui, tchau, tchau, tchau,